As obras e investimentos desses mil dias da atual gestão de Vitorino foram apresentadas em vídeo institucional no gabinete do prefeito durante a coletiva imprensa para avaliar o período Um dia de análise, um dia de retrospectiva, um dia de lançar um olhar reflexivo ao passado aquilo que foi construído, mas também com a consciência daquilo que nós temos pela frente e claro, naturalmente nesse balanço nós apresentamos hoje os resultados resultados, indicadores, elementos que são fruto de muito trabalho, de muita dedicação de toda uma construção coletiva que envolve a nossa equipe, vereadores, secretários e para que a gente possa chegar nesses indicadores O prefeito também anunciou um pacote de obras em pavimentação 4,5 milhões de reais em parceria com o governo do estado para o programa Asfalto Novo Vida Nova, convênio já assinado Uma via que será asfaltada está no Parque Industrial Sabemos da importância que é a logística para atividades comerciais, industriais e de serviço e é assim que nosso pensamento é de levar cada dia mais desenvolvimento para a nossa cidade em todas as regiões Até o momento foram investidos 26,5 milhões em pavimentação aplicada no município de Vitorino em vias urbanas e do campo Outras obras importantes já realizadas voltadas à educação Na educação, ações que vão de encontro à melhoria da qualidade do ensino A exemplo do fornecimento de materiais didáticos de altíssima qualidade Também investimentos de infraestrutura, de melhoria de acessos das escolas e dos prédios públicos para que a gente possa oferecer ensino de qualidade A exemplo também do fornecimento dos uniformes que foi marcado na nossa gestão desde o primeiro ano A exemplo do fornecimento dos uniformes que foi marcado na nossa gestão desde o primeiro ano A semana que foi marcado na nossa gestão desde o primeiro ano